Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Loto BR. Vamos conferir o resultado da Mega Sena de hoje, sábado dia 20 de fevereiro de 2021, concurso número 2346. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai ficar por dentro de todos os resultados da Loto. Boa sorte pra você e agora vamos para o resultado. 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 E agora vamos para o resultado.